A 17ª Convenção CEDERA e Lajado é referência de capacitação e atualização para o empresariado gaúcho. Primamos pela qualidade deste evento. Trazemos profissionais respeitados e renomados, porque acreditamos na melhoria dos nossos negócios a partir do conhecimento. Estamos sendo desafiados a cada instante em crescermos em meio às mais adversas situações. Precisamos nos reinventar, reinventarmos a cada momento, a cada instante, porque dessa forma acreditamos que alcançaremos nossos objetivos e termos resultados positivos para nós, para nossas empresas e para o desenvolvimento da economia e do mercado como um todo. Pessoal, é importante a gente saber que a turbulência pela qual estamos passando, ela passará e novos tempos virão. E nós precisamos estar preparados para esse novo ciclo, que certamente trará muitas oportunidades e que nós, com isso, poderemos, como empresários e como líderes do varejo, contratar de novo, montar uma série de estratégias de vendas positivas. Por quê? Porque existem consumidores querendo comprar. Existem pessoas que continuam calçando, continuam vestindo, continuam comendo, continuam morando. Então, existe toda uma oportunidade, neste momento, da gente investir muito nisso que está sendo feito aqui. Na capacitação, no treinamento, na orientação, mas, acima de tudo, na muita transparência, tem que ser exercitada no dia a dia com seus colaboradores. Com isso, tenho certeza absoluta que nós estaremos no ano que vem aqui comemorando esse êxito e o sucesso do ano. O atual momento exige mudanças, exige conhecimento. Por isso que o Poder Legislativo apoia a 17ª Convenção do CDL. Por que nós entendemos, como representantes do povo, queremos apoiar esta convenção? Porque esta convenção traz conhecimento, traz ferramentas para que o comerciante, o empreendedor, tenha esta ferramenta na mão para poder empreender, ganhar dinheiro, gerar renda e trabalho para a nossa comunidade. Por isso que nós entendemos que os representantes do CDL estão de parabéns e que nós, o povo que está aqui, comerciantes e empreendedores, aproveitem bem este dia para sair daqui com conhecimento, com a alma cheia de energia para poder gerar renda e emprego para a nossa região do Vale Itacoari. Olá! Gostaríamos de deixar um grande abraço a todos que prestigiam a 17ª Convenção da CDL Lagiado. O mercado mudou, reinvente-se! E nós, como Poder Público, também precisamos entrar nessa onda. Por isso é fundamental a nossa participação, assim como vocês, lojistas, para que a gente possa construir um novo futuro para a nossa cidade. Vamos aproveitar ao máximo tudo o que for apresentado hoje e que a gente possa aplicar isso no nosso comércio, nas nossas indústrias, nos nossos serviços e na prestação de serviço que a gente oferece à nossa comunidade. Uma excelente convenção a cada um de nós. A CDL de Lagiado segue como um exemplo de partilha, trabalho coletivo e troca de experiências. O mercado mudou, reinvente-se! O tema da Convenção deste ano traz uma reflexão sobre as inovações que auxiliam no fortalecimento do nosso Estado, do Brasil e do mundo. Os vários âmbitos da sociedade precisam pensar para a frente, visando o bem comum. Com a contribuição de todos, o nosso futuro será promissor. desejo um excelente encontro a toda a comunidade de Lagiado e a todos os visitantes na certeza de que um novo amanhã está sendo construído. Uma boa convivência e um belo futuro a todos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso?